E a Polícia Civil de Arasatuba desencadeou hoje de manhã a Operação Feira Livre. Essa operação é um desdobramento da Operação Dream Market, que aconteceu em outubro do ano passado, em que foram presas pessoas que vendiam drogas sintéticas pelas redes sociais. Dessa vez, as redes sociais também eram usadas, mas não apenas para vender drogas sintéticas, mas também outros tipos de entorpecentes como cocaína e maconha. O titular da Delegacia de Investigações Gerais de Arasatuba falou com a gente sobre esse caso. Vamos ouvir. Com o balanço prévio, pelo menos 17 pessoas foram levadas para o plantão policial e nove devem ficar presas.